Esse é o Mavuno Esse é a Brachiaria MG5 brisanta plantada no mesmo dia, com a mesma adubação Tem uns pés de aveia de verão juntos Esse é o Guilherme, que não saiu da frente ainda Aqui debaixo é o brisante Dá pra ver se os pés maiores são aveia de verão Esse aí é o brisante Dá pra ver a diferença E esse aqui, bem na divisa Já é o Mavuno Que dá pra ver as folhas E o tamanho dele O desenvolvimento dele nem comparativo É um absurdo a diferença